O Ministério das Comunicações já aprovou mais de 260 aplicativos nacionais para smartphones, os telefones celulares com acesso à internet. Todos os smartphones que custam para o consumidor até R$ 1.500 são beneficiados com redução de impostos desde que ofereçam ao usuário uma lista com programas desenvolvidos no Brasil. A medida começou a valer no fim do ano passado. Hoje os fabricantes precisam oferecer pelo menos 30 aplicativos brasileiros. A partir de dezembro serão 50. De Brasília, Ricardo Carandina.